Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos vivendo com muita alegria o mês da Bíblia E cada ano há um esforço de aprofundar um tema tirado de algum livro da Bíblia Neste ano, muitas comunidades estão utilizando este subsídio Preparado pelas Paulinas Discípulos missionários a partir do Evangelho de João Elaborado pelo Serviço de Animação Bíblica Permanecei no meu amor para dar muitos frutos João 15, versículos 8 a 9 As irmãs Paulinas me passaram este subsídio muito bem feito E estão realizando estes encontros e várias das nossas paróquias Estão utilizando para a formação bíblica durante este mês este texto E eu recomendo a todos grupos de círculos bíblicos E outras pessoas que querem durante este mês da Bíblia Aprofundar especialmente a leitura do Evangelho de São João Que procurem este subsídio Que está à disposição na livraria das irmãs Paulinas E ele é precioso, realmente de grande importância Porque nós vivemos um tempo em nossa arquidiocese Em que nos esforçamos para que as pessoas Cresçam neste conhecimento cada vez maior da Palavra de Deus Para que sejamos discípulos mais dedicados Mais servidores da Palavra E discípulos que se tornem missionários Portanto, é tempo de você ter nas mãos este estudo A respeito do Evangelho de São João Neste Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículos 35 a 51 Existe o relato da vocação dos primeiros discípulos de Jesus Tudo começa com o seguimento de André E de um outro discípulo, provavelmente João Eles aderem a Jesus depois do testemunho de João Batista Logo em seguida, André leva o anúncio de Jesus para o seu irmão Simão É sempre assim Quando alguém recebe o anúncio do Evangelho Quer levar para os outros Depois, é o próprio Jesus que toma a iniciativa De chamar Filipe Depois será Filipe Que vai testemunhar para Natanael Que Jesus, o Nazareno, é o Messias O esperado E ali o evangelista conta O diálogo de Natanael e de Jesus Que termina com aquela promessa Da visão futura dessa comunhão Entre o céu e a terra Se você abrir a sua Bíblia João capítulo 1, versículos 35 a 51 Encontrará uma frase que nós repetimos em todas as missas Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Esta expressão nos remete à experiência do livro do Êxodo Sobretudo a experiência pascal E a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito Deste modo São João apresenta Jesus não com aquele título primeiro de Messias Mas como salvador E ao mesmo tempo anuncia O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Jesus é o Cordeiro de Deus Que inaugura a nova Páscoa e a nova aliança Entre Deus e os homens Diante dessa indicação de João Batista Os discípulos não resistem E seguem a Jesus Seguir Tem dois significados No Evangelho de São João Aprender do Mestre E depois conformar a vida Aos ensinamentos de Jesus Gestos de Jesus muito simpáticos no Evangelho Ver Voltar-se Ele se volta Ele pergunta Isso reforça a compreensão De que todo o discipulado Todo o segmento de Jesus Nasce da iniciativa dele E da resposta dos discípulos No primeiro momento Jesus não coloca condições Nem exigências Nem começa falando de si mesmo Mas Deseja saber O que esses discípulos esperam Por que e para que Eles estão seguindo Podem existir sentimentos equivocados Adesões baseadas em ilusões Expectativas Interesses Que não pertencem ao projeto do Pai Revelado em Jesus Cristo Uma pergunta simpática Rabi, onde moras? Nos mostra que os discípulos reconhecem Que Jesus é Mestre Tem algo para ensinar Mostra também a disposição dos discípulos De conviver com Jesus E receber e acolher os seus pensamentos Por isso Jesus lança o desafio Que vale até hoje Vinde e vede Ou seja A morada de Jesus não é apenas Uma casa com um telhado Não A morada de Jesus É uma experiência De convivência com Ele E de seguimento Tudo isso sintetizado Na palavra ver Para o Evangelho de São João Isso é muito importante É necessário Sair de nós mesmos Colocar-se a caminho Pois a revelação De quem realmente é esse Jesus Cristo Se dá quando nós o seguimos Quando permanecemos no seu amor Quando escutamos as suas palavras Quando temos a coragem De seguir o caminho da cruz Que é a total doação Por amor Da própria vida A narrativa Do Evangelho de São João Continua Contando que André Logo quer passar essa novidade Chama o seu irmão Diz que Jesus é o verdadeiro Messias O termo Messias Nos remete A tantas esperanças cultivadas Ao longo dos séculos E ao mesmo tempo A inauguração daquele tempo novo O povo sentia que o tempo Da chegada do Messias Seria o tempo No qual a justiça A paz Deverão prevalecer Simão Ao ser apresentado a Jesus É um outro tipo de pessoa André é mais primário Mas O seu encontro com Jesus Não será Com menos importância Mas Jesus logo Olha para aquele homem Muda o seu nome Chama de Cefas Quer dizer Pedro Um apelido Que será Compreensível Somente no final do Evangelho Quando Jesus ressuscitado Diante da confirmação Do amor de Simão Mesmo tendo este passado Pela traição E pela negação O convida A apacentar as suas ovelhas A continuar Anunciando o reino de Deus Até a doação Total da própria vida O que aconteceu Com Pedro e com os outros Neste capítulo primeiro Do Evangelho de São João Comparece uma outra figura Vejam que os nomes São importantes É André É aquele que provavelmente Era João É Natanael E aparece Felipe Felipe era de Bethsaida Uma cidadezinha Localizada ao norte Do lago da Galileia Nota-se que A palavra André O nome André E também o nome Felipe São de origem grega E isso já mostra uma coisa Por isso é bom A gente prestar atenção No Evangelho Significa Que a missão de Jesus É para todo mundo Não quer excluir ninguém Felipe Quando adere a Jesus O apresenta A Natanael Como aquele que já fora Testemunhado É assim que Jesus Se coloca Diante daquele Natanael Que é apresentado Por Felipe Porém Não o Messias Anunciado e prometido Não o Messias Com poderes Extraordinários Mas aquele Que era O filho de José De Nazaré Natanael Fica em dúvida E ele Manifesta com honestidade Essa dúvida Mas Jesus O acolhe Descreve como Alguém sem falsidade Que fala com franqueza Diante daquilo Que Jesus faz Natanael O reconhece Como alguém Que ensina Mestre Mas também Como aquele Que é o rei Messiânico Aquele sucessor Prometido Que vinha De Davi Diante do entusiasmo De Natanael Jesus Pronuncia A sua primeira Declaração Solene A respeito De sua pessoa Fala daquela história Aquela visão De Jacó Céu e aberto Uma escada Gente subindo E descendo Filho do homem Jesus Com um título Bonito E ele mostra Tudo que vai acontecer Com ele A necessidade De ir além Das próprias Expectativas Que eles traziam Para entender Quem era Jesus O que a gente percebe Neste evangelho De São João E você Quando fizer Os encontros Propostos Neste livrinho Você vai aprofundar Mais ainda O que que nós Percebemos É o caminho Daquela pessoa Que quer Seguir Jesus Começa Com um encontro Profundo com ele A disposição De ir atrás De Jesus De fazer um caminho Mesmo quando Você não entende Nada Ainda Mas você segue E ele vai mostrando Pouco a pouco O discípulo No evangelho De São João Ele é chamado A estar com Jesus Seguir a Jesus Conformar-se com ele Com seu modo De ser E de agir E este segmento Conduz A uma mudança De mentalidade Inclusive A respeito Das expectativas Que existiam No antigo testamento Até que as pessoas Compreendem Que o centro Do segmento Está em reconhecer Que Jesus Ressuscitado É aquele Que foi Crucificado Quando a gente Se encontra Com Jesus E é fundamental Nós precisamos Deixar-nos Tocar Pelo seu olhar E assim Impulsionados Pelo seu amor Anunciar Jesus As outras pessoas E conduzir Outras pessoas Também Ao seu encontro Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus tem nos ajudado A manter este canal De diálogo A respeito De tantas questões Que nos ajudam A aprofundar A nossa vida De fé Eu dou graças A Deus Porque isso acontece Louvo a nosso Senhor Porque ele nos dá Esta possibilidade De conversar A respeito Dos vários assuntos Da vida da igreja Eu hoje Quero começar Com uma pergunta Feita por Fernanda Cardoso De São Miguel Do Guamá Dom Alberto Eu sou católica E meu noivo Pertence A igreja batista Não gostaria De celebrar O matrimônio Na igreja dele E ninguém Ele quer Que seja celebrado Na minha Pensamos Em fazer Uma celebração Ecumênica Em um salão De festa Com a presença Do pastor E do padre Para abençoar A nossa união É possível Fazer isso? Está correto? Fernanda A experiência Tem mostrado Que as celebrações Em salões De festa Elas sempre São muito Complicadas Muito problemáticas Você é de São Miguel Do Guamá Eu não sei Quais são as normas Da diocese Que você pertence Eu posso dizer-lhe As normas Da arquidiocese De Belém Na nossa Arquidiocese De Belém Nós não Permitimos A celebração De matrimônio Em salões De festas Em clubes Em outros Ambientes Como é que Essa celebração Ecumênica É bom a gente Saber isso A celebração Pode ser Na igreja católica Com a presença Tanto do pastor Como do sacerdote O sacerdote Recebe o consentimento Pode ser Também E o bispo Local Deverá dar A necessária Licença Numa igreja Evangélica Que aceite Essa possibilidade De uma celebração Feita de uma forma Ecumênica E é claro É claro Bem preparada Com tudo aquilo Bem dialogado Bem programado Então São essas Possibilidades Que existem Mas A experiência Da maior parte Das dioceses Do Brasil E nós também Confirmamos isso Nós não Podemos permitir Essas celebrações Em clubes O que já aconteceu De problemas Então a gente tem Que se prevenir As pessoas chegam Para o casamento Já teve gente Que bebeu Gente que está ali Só por causa Da festa As pessoas Começam a Fazer lanche Comer Sei lá o que for Depois vira Uma coisa Justamente porque As pessoas Olham E veem Esses Entre aspas Casamentos Em final De programas De televisão Ou em filmes Etc Costumes que não Correspondem Da igreja católica Justamente porque Uma boa parte Das igrejas Evangélicas Não consideram O matrimônio Como um sacramento Então Existe uma natureza Diferente De compreensão Dessa realidade Do matrimônio Portanto Você tem que Entrar em contato Com o bispo Da sua diocese Para verificar As normas Que são vigentes E você deve Fazer isso Através Do seu próprio Parco Que então Dará a resposta Que eu não posso dar Porque não se trata De uma cidade Na arquidiocese De Belém Mauro Rodrigues Mauro é do bairro Guanabara Em Ananindeua Tive um relacionamento Com uma mulher Durante 20 anos Nessa união Nasceram Três filhos Como não éramos Casados Há cerca De nove anos Casamos Na igreja Seis meses Depois Ela quis Se separar E foi embora De casa De casa Deixando as crianças Comigo Hoje tenho um relacionamento Com uma outra pessoa Que eu gostaria Que fosse minha esposa É possível Conseguir a permissão Para anular O casamento anterior E contrair Matrimônio Com a pessoa Com a qual Estou me relacionando Atualmente Gostaríamos muito De participar Da vida da igreja Como família Que somos hoje Primeira coisa Mauro Que você pode Participar Da vida da igreja Você não está Excluído Na vida da igreja Você não está Excomungado Da vida da igreja Você e a pessoa Com quem você convive E os seus filhos Devem e podem Participar muito Da vida da igreja Com relação Ao seu vínculo Anterior Nós temos Um tribunal Na igreja Que é encarregado De analisar As situações Porque não se anula Um casamento Que tenha sido Válido Pode acontecer Que algumas Circunstâncias Conduzam a perceber Que não houve Sacramento Naquela união É claro Eu não posso Fazer um juízo A respeito Desta união Que você viveu Porque Pede-se Uma análise Mais apurada Mais tranquila Da situação Existe o tribunal Eclesiástico Para isso Nessa semana Na terça-feira Saiu Uma normativa Nova Do Papa Francisco A respeito Dos procedimentos De reconhecimento De eventual Unidade Do matrimônio Nos vários Tribunais Eu já estou Com o texto Em mãos Estou estudando E os responsáveis Do tribunal Eclesiástico Já estão fazendo O mesmo Justamente Para que depois A gente Proceda Aquilo que é A normativa Nova Que agora Foi feita Pelo Papa Francisco Mas volto A insistir Não se anula Um casamento Que tenha existido Que tenha sido Válido Vou dar um Exemplo Mauro Uma pessoa Que tenha sido Como que Constrangida Obrigada A se casar Houve a cerimônia Mas faltou Uma condição Fundamental Que é a liberdade E assim Existem outras Situações Que podem Comprometer A validade Do matrimônio Minha sugestão É que você Procure o parco Da sua paróquia O Padrescente Lote E o Padrescente Vai encaminhá-lo Para uma conversa No tribunal Eclesiástico Onde você procurará O Padre Antônio Matius Que fará Então Todos os procedimentos Todas as entrevistas Para verificar A situação Daquela primeira união Em que você Se envolveu Falar em tribunal Eclesiástico Eu quero agradecer Muito a Deus Porque agora Chegou Depois de três anos De estudos Em Roma Chegou o Padre Ivan Conceição Que é agora O parco Da paróquia Nossa Senhora do Amparo E o Padre Ivan Ele vai entrar agora Formado em direito canônico Também no corpo De pessoas Que atuam Em nosso tribunal Eclesiástico Portanto nós estamos Fortalecendo As nossas equipes Para tratar Com seriedade Com dignidade Todas essas situações Que chegam Ao tribunal Eclesiástico Eu desejo Que todas essas coisas Sejam encaminhadas Com muita retidão Com muita seriedade A partir Daquilo que a igreja Orienta Eu quero Ressoar com vocês Repercutir com você As notícias Dos últimos dias Na semana passada O Papa Francisco Fez uma carta Muito importante Vou dar um exemplo De algumas coisas Que o Papa colocou Os presos Que se confessarem Receberem a Sagrada Comunhão Cada vez Que passarem Pela porta Da própria cela Estes homens Ou mulheres Podem receber A indulgência Do ano santo Da misericórdia Que começará No próximo dia Da Imaculada Conceição Oito de dezembro O Papa ampliou Uma coisa Que já é costumeira Em nossa diocese Ou pela igreja No Brasil inteiro E no mundo Nós temos situações Como é o caso Do aborto Em que Existe o pecado Do aborto E existe a excomunhão Ligada ao aborto Então uma pessoa Que pratica Ajuda Paga Estimula Faz Pode ser médico Pode ser parteira Pode ser o que for Aquela pessoa Então ela incorre Na pena de excomunhão Então Este pecado E a pena Da excomunhão São reservados Ao bispo E cada bispo Em sua diocese Ou arquidiocese Ou penazia Ele pode dar A delegação Para absorver A excomunhão Ligada ao aborto Na arquidiocese De Belém Eu dei esta delegação Para todos os sacerdotes Porque as situações Em que a pessoa Praticou o aborto Buscou o aborto Favoreceu Pagou Obrigou Sei lá o que for São situações Muito dolorosas E a pessoa É claro Aquilo causa Uma dor Profundíssima E essas pessoas Podem procurar O sacerdote E ter um diálogo Que vai desembocar Depois na confissão E na absolvição Mas o Santo Padre Teve um gesto Muito bonito Que durante o ano santo De 8 de dezembro De 2015 Até A festa de Cristo Rei De 2016 Todos os sacerdotes No mundo inteiro Podem absorver Não só o pecado Do aborto Mas também A excomunhão Ligada ao aborto Que normalmente É reservada ao bispo Ou aos sacerdotes Que recebem Essa delegação Volto a dizer Na Arquidiocese de Belém Eu dou essa delegação Para todos os sacerdotes Que tenham Realmente uso de ordens Em nossa igreja De Belém A imprensa A imprensa de repente Dá uma notícia Então agora Está perdoado o aborto Não é verdade O aborto Continua sendo pecado O aborto Continua sendo condenado O aborto É pecado grave E traz consigo Também Uma pena De excomunhão De saída Da comunhão Da igreja Portanto É bom que a gente Apure as coisas E Não colha Simplesmente Na grande imprensa Aquilo que é dito A respeito Da Orientação Da igreja É bom que você Esteja bem atento Atenta Escute a orientação Que se dá Na Rádio Nazaré Aqui na TV Nazaré Que você verifique Aquilo que nós publicamos No nosso jornal Porque aí a gente Oferece A orientação Segura Que corresponde A igreja católica É claro Nós vivemos Num mundo Diversificado Então existem Orientações diferentes Existem Várias confissões Cristãs Existem Outras religiões Então todas Essas coisas Nós vivemos Num mundo Que é Bom ser Bem realista De saber que existem Orientações diferentes No dia 20 de setembro Vai haver Uma manifestação Provida De pessoas Que são de igrejas E de religiões Diferentes Uma iniciativa Muito positiva Eu recebi o convite Para participar Infelizmente Naquele dia Eu não tinha como Mais modificar A agenda Porque O convite Chegou nesses dias Mas A igreja católica Se fará presente Ela estará ali Presente Com pessoas Que darão A palavra Em nosso nome Em nome Da própria Arquidiocese De Belém O que é Para mim Muito importante Compartilhar Com pessoas De outras convicções Mas Que tem Essa certeza A respeito Do valor Da vida E contra O aborto Em nossa sociedade Nós trabalhamos Também por isso Caríssimo irmão Caríssima irmã No próximo domingo Dia 13 No ginásio da UEPA Teremos um encontro Anual do arcibispo Com os crismandos Nossa pastoral Catequética Da arquidiocese Organizou E vale o convite Para que Todas as pessoas Que trabalham Na catequese Motivem os crismandos Para nós Estarmos lá A partir das 8 horas Toda uma manhã De diálogo De formação De conversa Com o bispo E a celebração Da Santa Missa É um encontro Anual Que o arcibispo Faz com os crismandos De nossa arquidiocese E eu conto Com a presença De todos vocês Adolescentes e jovens Que recebem a crisma Neste ano De 2015 Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso É um encontro Que recebem a crismandos Que recebem a crismandos Que recebem a crismandos Que recebem a crismandos Que recebem a crismandos